Nesta quinta-feira, na Casa da Indústria, entidades representativas de Pato Branco se reuniram para debater as estratégias sugeridas para o futuro do município dentro das ações do Pato Branco 2035. Neste encontro, coordenado pelo presidente do Irdes, advogado Tiago Nunes e Silva, participaram as entidades que vão elaborar as sugestões para o desenvolvimento de Pato Branco nos próximos 10 anos. A sociedade civil está muito organizada, na verdade. Ela é organizada, ela está muito comprometida com o futuro de Pato Branco. Às vezes a gente vai pensar, nem consegue nomear 30 entidades na nossa cabeça. Então a gente fica muito feliz de ter conseguido reunir todo mundo aqui. A gente chamou aqui as entidades, a gente chamou lideranças de bairro, a gente chamou a população em geral. A gente quer ouvir de todos os setores da população, de todos os setores da sociedade, as demandas para poder fazer um compilado socioeconômico, então de todos os setores, para levar as demandas para os nossos futuros pretensos governantes. O encontro de hoje é um dos mais importantes do projeto Pato Branco 2035. A partir do debate realizado hoje sobre as estratégias de desenvolvimento para o município, será compilado o documento que vai ser entregue aos candidatos a prefeito e candidatos a vereador do município. A metodologia é a mesma aplicada desde o Pato Branco 2022. Nós temos frentes de avaliação, que é empregabilidade, o que o município faz para gerar empregos e renda, no caso investibilidade, habitabilidade, o que fazer para o município ser melhor para se viver, visitabilidade, o que fazer para o município encantar os visitantes, sustentabilidade, o que fazer para o município respeitar a natureza e saber conviver de uma maneira sustentável com os recursos que tem à disposição, compilância, o que fazer para o município ser mais transparente, e ambiente empoderador, que envolve inclusão, cultura e aspectos de oportunizar para as pessoas novas frentes de chances na vida. O presidente do CONTUR, Cauê Chikoski, afirma que esta será a oportunidade para a sociedade civil organizada opinar sobre os rumos que devem ser adotados para o futuro de Pato Branco. E o turismo será um dos temas abordados no debate. Os bares, hotéis e restaurantes estão empenhados em, além de atender melhor, a gente poder receber melhor esses turistas e nada como um debate amplo para a gente decidir isso com diversos setores, para a gente ser mais assertivo com o nosso poder público aqui para a nossa cidade. Para o presidente do Sindimetal, Ocimar Tramontini, uma oportunidade que a união de todos em Pato Branco torna possível. A gente viaja pelo Brasil inteiro e a gente vê um diferencial muito grande na nossa cidade. Olha o nosso esporte, por exemplo, as nossas entidades de caridades e tantas outras, todas são apoiadas por instituições privadas que atuam fortemente. Raramente você vê municípios muito maiores que não conseguem ter um time em nenhum esporte. Nós temos em vários esportes e times que se destacam extraordinariamente a nível nacional. Então, isso é uma parceria público-privada de sucesso, que nós temos que sempre incentivar e alavancar o máximo possível, trabalhando o público e o privado juntamente.